Muito boa tarde, Brasil! Véspera de Natal, um dia tão especial, não é? E a gente também preparou um programa muito especial para vocês, viu? Olha, nosso convidado de hoje, ele é um grande artista, ele também é humorista, mas é cantor, inclusive, tem mensagens lindas para passar para a gente, que tem tudo a ver com essa data de hoje, com certeza você vai se emocionar bastante. E fora isso, tem também muitas coisas em relação aos artistas que ostentam na internet, você vai saber quais são. E nem é aquela ostentação de maldade, não, é porque eles estão podendo de verdade, tá certo? Vamos girar, nós voltamos já já e a gente começa o nosso especial de Natal aqui na Tarde é Sua. Bom, e agora é o momento de conversarmos com o nosso convidado muito, muito, muito especial, não é? É ator, ele canta, ele dança, é super versátil, faz um humor que é uma coisa de bárbaro aí. E nós vamos falar com o Nelson Freitas. Boa tarde, Nelson! Boa tarde, Sônia! Prazer enorme estar aqui com vocês. E obrigado aí pela oportunidade, é um prazer enorme estar conversando com todo mundo, falando da vida e dessa doideira que a gente está vivendo nesse momento, né? É verdade mesmo, né? Nós estamos aqui com Vladimir Alves, Thiago Rocha, Felipe Campos, todos apostos para já começar a te fazer um montão de perguntas. Está preparado? Estou, estou preparado. Vamos segurar. Se pronto! Vou começar com uma primeira pergunta, porque era uma coisa que eu não sabia. Você ter feito colégio militar e ter ido para a Marinha Mercante, você confirma isso? Menina, que loucura isso, né? Eu nasci em Mogi das Cruzes, São Paulo, né? Filho de professora, aquela batalha toda. E quando meu pai faleceu, um tio meu que era coronel do Exército, me ofereceu essa oportunidade de estudar no Colégio Militar. Aí eu fui para o Colégio Militar de Salvador, depois para o Colégio Militar de Belo Horizonte. Quando eu me formei, em vez de ir para a MAM, Academia das Agulhas Negras, eu fui para a EFOM, Escola de Formação de Oficiais de Marinha Mercante, no Rio de Janeiro. Aí eu me formei e viajei uns três anos, até que eu realizei na minha cabeça que aquilo não era para mim. Era uma vida muito difícil, enfim, você saía de viagem, passava um mês, dois meses fora e tal. E eu já tinha essa alma de artista, já queria, em algum momento da minha vida, dar vazão. Então, como eu havia colocado a farda, todo mundo ficou feliz, eu ganhei um dinheirinho na Marinha e falei, pronto, agora vai ser o momento de eu fazer o que eu quero e aproveitar essa encadernação para uma coisa que seja mais prazerosa para mim. Que bom, né? E aí foi uma doideira, eu comecei a estudar na PUC, fui fazer análise de sistemas na PUC. Nossa! É, porque eu precisava de uma profissão em terra, não tinha como virar ator ou... Queria ser cantor, na verdade, né? Eu queria ter sido cantor, eu imitava os artistas, Elvis Presley, Ramundo Fagner, Belchior, e a turma toda durante todo o meu tempo de escola militar, eu sempre fazia uma farra com eles, enfim, tocava um rebudo danado com as artes, promovia festival da canção, teatro, festa junina, tudo que era bagunça eu estava metido. Mas quando eu saí da Marinha, eu fui para a PUC, não é, fazia análise de sistemas, e no bandejão da PUC eu vi ali teatro para iniciantes no Planetário da Gávea. Você pode relembrar esse episódio aqui para a gente? Cara, cara, isso foi muito louco, isso foi muito louco. Eu tinha... Eu acabei entrando num navio que ele foi feito na França, ele era moderníssimo, era da companhia Flumar, transportava produtos químicos, né? E eu era oficial de comunicações, eu já como sempre quis, eu era um cara de comunicação. Hoje eu realizo muito mais isso, porque eu não me sinto nem um grande ator, nem um grande comediante, nem um grande bailarino, ou seja, o que for, cantor. Eu acho que o meu melhor é a comunicação, é conectar com as pessoas, é trazer, fazer algum tipo de ressonância com as pessoas, sejam cinco pessoas no elevador, cinco mil pessoas numa praça pública. Eu adoro isso. Então, eu fiz comunicações numa época em que a gente falava por telégrafo. Eu era telegrafista, não é? É, por código morse, imagina aquelas... Caraca, velho, isso é muito louco, eu estou muito velho, meu. Não, não, está bem conservado. Eu estou muito velho. A gente falava em código morse, e aí a gente tinha, por exemplo, eu tinha que pegar no rádio, às vezes, um produto que estava chegando, o floxobutano propeno fenilil, e aí para passar aquilo, assim, no código morse, até o cara da estação rádio, ele já diminuía e falava assim, vem chumbo grosso aí, está legal. E você não podia errar na quantidade, porque você erra a quantidade de produto que vai entrar, onde é que vai acomodar isso no navio. Pois bem, aí eu estava... Um dos pilotos que estava embarcado comigo, eu sinto muito, esqueci o nome dele, mas a mulher, ele era radioamador, e a mulher dele ficou com rádio, a estação rádio na casa, e ele aí combinou com a mulher, olha, todas as nove horas GNT, que era a hora de Greenwich, porque a gente ia mudando de horário, ia pulando os fusos, a gente tenta se conversar. Então, terminava o jantar, nós subimos à estação, subia aquele equipamento todo, moderníssimo, onde eu poderia, naquela estação rádio, fazer todas as frequências que eu quisesse, e aí eu montei lá, a estação chamava, a estação dele chamava-se Gaivota Amarela, e eu batizei a minha estação de Gaivota Malhada. Então, eu entrava com 3,5 kg de potência, na frequência, porque era uma frequência de navio mercante, chamando Gaivota Amarela, copia a Gaivota Malhada câmbio, e a gente não conseguia se falar, até que um cara em São Paulo fez uma ponte, e a gente falava com ela, ele me mandava, te amo, amor, também te amo, ela está dizendo que te amo, então manda um beijo, um beijo para ela, está mandando um beijo, e assim foi. E como eu gostei da brincadeira, todo dia depois do jantar, eu subia, montava a minha estação e estava subindo, passamos pelo Natal, entramos pelo Caribe, Jamaica, Costa Rica, e eu ali brincando toda noite de fazer aquele rádio ali, coisa e tal. Um belo dia, eu estava fazendo uma rodinha com o pessoal em Minas, Patos de Minas, Coronel Fabriciano e Patinga, o sinal estava abertíssimo para lá, e eu estava exatamente no meio do Oceano Atlântico, indo para o Canadá, indo para Quebec. E aí eu escuto uma estação chamada Gaivota, toda vez que eu estou passando a bola, porque como eu estava com um sinal muito grande, eu passava a bola, voltava para mim, passava a bola para fulano, voltava para mim. E aí ele chamava, Gaivota Malhada, Copia Mauritânia, câmbio. E eu passava para outro, bom, já estava, era 11 horas da noite, falei, já estava na hora de dormir, toda hora que eu passava a bola, entrava, Gaivota Malhada, Copia Mauritânia, na última ele disse assim, Gaivota Malhada, Copia Mauritânia, pelo amor de Deus. Eu falei, pô, ninguém fala pelo amor de Deus no rádio, isso não existe. Falei, peraí, peraí que tem coisa aqui. Levantei, eu já estava no stand-by, levantei a estação toda de nome, falei, Mauritânia, Gaivota Malhada, Copia o alto e o forte, você teve essa roda, fulano, 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 ciclano. Todo mundo de Minas, todo mundo de Patinga, de Timóteo, Coronel Fabriciano, aquela área ali toda, da Arcesita. E, cara, eram cinco engenheiros de uma empresa brasileira, não vou dizer o nome aqui, que não precisa, mas uma empresa brasileira que estava construindo uma estrada de ferro no meio da selva da Mauritânia, na África. Eles só recebiam, eles só recebiam comunicação assim, tipo, uma vez por semana vinha provisão, vinha comida, vinha material de helicóptero, era uma operação dos infernos. Eles já estavam há meses no meio da floresta, abrindo a estrada de ferro. Cara, foi uma coisa louca, porque a roda silenciou um cara que tinha o Monday lá e Timóteo, e Patinga, ele conseguiu ligar para todas as esposas, eu mandava notícias, o cara falava com ela, falava para mim no meio do Oceano Atlântico, eu do meio do Oceano Atlântico, falava com o cara lá, e era uma loucura, tipo, ela dizia assim, o Paulinho quebrou a perna, mas já está legal, está usando gesso. Paulinho quebrou a perna, está usando gesso. Paulinho quebrou a perna, meu Deus, como é que foi isso que aconteceu? Meu Deus, como é que foi isso que aconteceu? Meu Deus, como é que foi isso que aconteceu? Então, ficou... Meu Deus! Foi uma loucura, nós ficamos umas duas horas ali, e eu conseguia falar com todas as famílias. Eu não sei hoje em dia se alguém vai se lembrar de ter recebido uma ligação no meio da noite de um sujeito tentando fazer a comunicação das famílias. Mas eu sei, meninas, meninos, que quando eu desliguei a estação, que eu olhei assim na vigia, navio não tem janela, é vigia, né? Eu ouvi o meu reflexo e eu falei, caraca, que negócio legal que tu fez, brother! Estava bem orgulhoso de mim, né? Mas claro, lindo isso, nossa! Estava bem orgulhoso. Aí, cara, entra, não tinha desligado a estação, entra um outro cara, dizendo assim, gaivota malhada, gaivota malhada. Aqui é fulano de tal, na estação tal. Eu sou superintendente do DENTEL, que era o sistema que regulava a comunicação via rádio, e disse, eu já estou te acompanhando há cinco dias. Eu sei que você não é um veleiro, porque você não teria condição de andar nessa velocidade que você está andando. Eu sei que você é um móvel marítimo, e eu já estava quase descobrindo qual era a sua embarcação. Mas depois dessa aula de rádio que você deu, essa prestação de serviço, eu vou deixar você seguir a sua viagem tranquila. Olha que legal! Olha que legal, gente! Que linda essa história! Muito bonita! Muito bem lembrada! É uma história interessante! E a comunicação sempre presente, né? Claro! Fundamental, né? Sempre! Esse contato humano, essa coisa bonita! Tiago Rocha! Sempre presente! Olha, Nelson, prazer falar contigo, e vou falar assim, a primeira vez que eu vi você na televisão, não era Nelson, era Fernando e Carolina. Meu Deus! Há muito tempo atrás, você foi funcionário do Silvio Santos. Toda aquela molecada, olha, rapaz, que momento glorioso da minha vida foi ter morado em Buenos Aires e ter vivido essa história linda. E no final das contas, teu coração tem buraquinho ou não tem? Ai, eu amo essa música! Tem um coração com buraquinho! É muito linda! Oi, Felipe! Obrigado! Que boa lembrança também, né? Aquele quadro era uma loucura! O Maurício Sherman, inclusive saudoso Maurício Sherman, que Deus o tenha em ótimo, lugar, ele às vezes nem dirigia a gente, eu e a Maria Clara. Ele chegava e dizia assim, olha, você vem por aqui, desce aqui, você entra, faz o que vocês quiserem. E teve uma outra também, quando eu fiz o personagem Carretel, e que eu chamei Fabiana Carla pra contracionar comigo, que era uma fofa, mas ela estava começando, ainda não tinha nenhum personagem ainda, mas eu sacava que ela era boa. Um belo dia, eu inventei o personagem do Carretel, eu botei uma dentadura e tal, e fiz aquela coisa de falar enrolado, vai ser, vai dar uma talagada, descer na frente do São Cristóvão, eita miséria! Que era aquela coisa toda. E quando nós apresentamos para o Maurício Scherman, eu falava e ela traduzia, a gente tinha essa dupla, o Maurício, eu falei para ele, e aí, Maurício, está aprovado? Ele falou, quem sou eu, patizado, provar uma... dessa, porra, de uma quarta-feira! Grande, e o quadro Marcio Leozinho foi um baita de sucesso, né? Foi incrível! Eu me lembro que a gente tinha, a gente pegava o Ibope da Senhora do Destino com 49, geralmente o Zorra derrubava, ia para 20, caía 20 pontos, o nosso mantinha, 49 para 44, 43, eu acho que isso era raro, eu penso que seja um marco muito importante no rating de um quadro de humor, de um programa de humor, apesar de nós termos tido todos esses gigantes, como o Amado Mestre, Chico Anísio e tudo, o Jô Soares, com todos os programas, era Balança Mais no Caio, Satiricom, o Zorra Total era exatamente o remanescente desses programas, que eu acho até que deveria ser instituído patrimônio histórico, cultural brasileiro, o do humor de bordão, não é? O I, ô crioula difícil, a gente sabia que o Tião ia meter o bordão numa hora, mas você queria ver como é que ele chegava lá, e todos esses bordões maravilhosos, então, a novela tinha um, a novela que entregava a Senhora do Destino, que entregava a alta, a gente mantinha o Ibope, e isso era sensacional, era um momento único, né, da gente, e era um momento muito curioso também, que sei lá quantos anos atrás, vamos dizer, oito, dez anos atrás, eu tenho 15 anos que eu fiz o Zorra, eu fiz o Zorra durante 15 anos, em que a gente mudava o referencial do empoderamento da mulher, radicaliza e leva um tempo para depois ele equalizar, aí você fala, ah, o politicamente correto é um saco, mas é preciso, não se pode tratar da mesma forma o racismo, a questão das mulheres, ou seja, a questão de gêneros e tudo, porque a mulher é sempre a gostosa, a bonita, e não sei o quê, e ela não tem uma posição XYZ, ou seja, o mundo está se transformando, e isso é bom, porém, alguns espaços dentro da cultura, principalmente, da maneira com que apresentamos a cultura, ele está se adaptando, então, o que aconteceu com o Zorra, por exemplo, tem o Zorra Total, que se transformou, assumiu o Márcio e o Maurício, e o Maurício assumiram ali a direção, o Mauro Farias, o Maurício Farias, e conseguiram dar através do Celso Tadei e a esposa dele um excrete de redatores de primeira grandeza, tanto que no primeiro ano do Zorra só, nós fomos indicados para o prêmio de melhor humorístico do mundo, no prêmio M, eu tenho aqui, até hoje, está aqui no meu computador, guardadinho, olha só que legal, o meu ingresso para o prêmio M em Nova York, não quiseram mudar o nome Zorra, porque o nome Zorra sempre foi muito forte, sempre vendia de tudo, toda vez que eu viajava para fazer meus shows por aí, a primeira coisa que eu fazia quando eu chegava na cidade era ligar para a TV Globo local, e procurava o pessoal do financeiro, o que vocês estão precisando, o que eu posso fazer, eles sempre me ajudavam em mais chamadas, e era unânime em todo mundo dizer, olha, Nelson, o Zorra, eu vendo tudo, teve um diretor financeiro que uma vez falou assim, me mostrou uma lista de 40 anunciantes numa fila para entrar, para anunciar no Zorra, só que não tinha o espaço comercial, ou seja, o programa era popular, o programa era infantil, não era infantil, ele tinha uma inocência muito grande, e ele sempre vendeu de tudo, sempre teve uma facilidade dentro do mercado, porque a televisão, o rádio, tudo, nós dependemos do anúncio, é sempre foi assim, e sempre vai ser, oferecimento, não é? da pasta de dente Colinos, você sabe para quem é velho, não é? Sabonete, Gessi, essas marcas a gente pode falar que não existe mais, não é? Exatamente, então era isso que fazia, era isso que Iza fez, aí quando a gente resolveu mudar o programa, quando os meninos tiveram essa ideia de modernizar o Zorra, eles pediram para a gente manter o nome Zorra, porque poderia ser outro nome qualquer, e até hoje muita gente diz, ah, eu não vejo o Zorra Total, mas não é mais Total, é outro programa, não é? E, então muitas coisas foram mudando, a gente teve uma, enfim, país de cabeça para baixo, a política entrando, de mais no humor, são piadas prontas, praticamente, né? Então, agora, eu não sei, eu já falei isso numa entrevista outro dia, eu não sei se o programa está acabando, ele está sofrendo transformações, todo o quadro, a TV Globo, todas as empresas estão mudando, o mundo está mudando, olha nós aqui. Exatamente. Eu fazendo aqui dentro da minha casa, entendeu? No quarto da minha filha, que eu peguei, montei um fundo, mandei um pequeno estúdio aqui, com o ring light, com o microfone, aí tem o microfone. Ficou. Ficou legal, uma luz legal atrás. Oi, diga. Não, não, pode falar, prossegue seu raciocínio. Não, era isso mesmo, eu digo que a mudança, ela está na nossa porta, a era de aquário está metendo o pé na nossa porta, e tudo está mudando, e a gente precisa mudar, nós precisamos entender essa transformação que está acontecendo, não é? junto à TV aberta, o streaming entrando com uma força danada, as pessoas procurando produtos, você vê, de 25 anos para baixo, são raras as pessoas que assistem à TV aberta, não é? É um, eles usam muito o YouTube, eles usam muito de ver séries, eles têm uma programação, são jogos, são, e nós precisamos entender como é que nós vamos lidar com essa nova geração. e isso é uma preocupação. Mas Nelson, você não acredita, assim, por exemplo, o Zorra, que sempre teve essa pegada de esquete, esse humor mais pastelão, realmente, como você mesmo falou que vocês pegavam da Senhora do Destino com alto índice de audiência, e de repente vem num formato aquela novelinha chata, enfim, você não acha que isso ainda burocratiza ainda mais esse humor que já está se perdendo no país? Eu acho, eu concordo com você, eu acho que esse humor, ele não pode sair das nossas vidas, as pessoas adoram isso, a gente, a gente aprendeu a gostar disso, balança, mas não cai, faça humor, não faça guerra, planeta dos homens, chicos, todos os chicos, cites e totais, não é? Enfim, tem o vivo gordo, e com um elenco maravilhoso, era esse humor de bordão, entendeu? que funcionava para caramba, tantos os bordões que eram da rua, vieram para a televisão e se multiplicavam. E no rádio também, né? E no rádio também. E no rádio? Sim. Poxa, no rádio, a própria escolinha do professor Raimundo, você vê como é que é a audiência da escolinha do professor Raimundo, todos, esse é um programa de humor. E a praça é nossa, a praça é nossa, está aí até hoje. A praça é nossa, está aí até hoje. É um humor popularíssimo mesmo. Eu, particularmente, acho que nós não deveríamos virar as costas para esse modelo, na verdade, de humor, de programa, dessa coisa popular, que eu gosto tanto. Mas são aquilo que eu te falei, as transformações, elas vão acontecendo, e a gente precisa ficar antenado. Eu, por exemplo, o que a gente faz quando entra o planeta numa loucura dessa de Covid, de contaminação e de, enfim, quarentena? Imagina, fechou tudo. Eu estou sem pisar num palco há praticamente 10 meses. Que loucura. Aí, no primeiro mês, aquela loucura, todo mundo em casa, a gente vendo os bichos saindo da floresta para dentro dos centros urbanos, aquilo era maravilhoso, o mar ficando bonito, as coisas, assim, o ar melhorando e tudo mais, mas o planeta parado. E aí, em vez de trazer um infectologista, um outro ator, jogador de futebol, tantos amigos nossos, eu convidava o público, os seguidores, os fãs, para dividir a tela comigo e conversar. E foi muito bacana, porque a gente não falava de doença, não falava de política, só de coisa boa, de poesia, de música. Eu cantava umas músicas, as pessoas às vezes apareciam lá da Rondônia, dizendo, não acredito que eu estou aqui com você! Eu digo, oh, minha linda, vem para cá, como é que está a sua vida? me conta, foi coisas incríveis que rolaram durante esses quatro meses e tal. Agora, eu estou fazendo, dei uma parada nessa live e estou com um canal no YouTube, finalmente. Ah, que maravilha! É, o Nelson Freitas, um canal do Nelson Freitas, onde eu estou procurando ali um caminho, não é? Não tenho como competir com esses meninos maravilhosos todos que brilham por aí, não é? No YouTube há tanto tempo, eu não sou nenhum YouTuber, nem nada, mas eu, canto uma música, depois eu conto a história daquela música, quem quiser dar uma procurada, tem que ter atenção, porque tem um Nelson Freitas, angolano, e ele é um sucesso, ele é um cantor, angolano, e ele é um sucesso nos países de língua portuguesa, não só nas colônias, mas agora ele está cantando inglês, acho que está morando na Inglaterra, e foi muito engraçado, porque uma vez o Gasola, meu culpado, foi fazer o Miss Angola, foi júri do Miss Angola, e ele era um dos que vai se apresentar, e ele procurou lá o Nelson, falou, ô cara, você não sabe, eu sou amigo, irmão, de um cara no Brasil que tem o mesmo nome que você, ele disse, eu conheço as filhas da mãe, como é que pode ter o mesmo nome que eu, e ele era bravo comigo, mas ele é mais velho do que você, mas não pode, mas ele também é ator há muito mais tempo que você, mas não se faz uma coisa dessa, ele tem que mudar o nome dela, e eu não sei, porque ele não veio para o Brasil ainda, talvez por conta disso, que tem um Nelson Freitas muito forte aqui, ele não veio, se ele te pega pela frente, eu estou pensando em lançar um Cudetar, que é convidar ele, um Cudetar, um golpe de pescoço, que é convidar o Nelson Freitas para vir fazer um choro no Brasil, e a gente dividir o Falco, e fazer Nelson Freitas em dose dupla, não é legal? Ótima ideia, eu ajudo ele, ele me ajuda, com certeza, diga, eu queria perguntar para você, Nelson, porque assim, 18 anos numa empresa, a gente acha que vai continuar, 19, 20, 30, 40, você fala, bom, aqui me acertei, quando é que chega aquele momento que fala assim, Nelson, olha, nós achamos que você é maravilhoso, mas não prosseguiremos com o contrato, bate um mal estar, você fala, o que vai acontecer comigo, dá um medo, um frio na barriga, como é que rolou isso para você? Eu estava pensando nisso, quando você estava falando tanto do Zorra, com tanto entusiasmo, tanta saudade, uma coisa tão presente para você, depois fiz o Tempo Não Para, onde fizemos ali, com a crise, o celular, e os antagonistas, o Nicolas Prats, que era meu filho, o Menino de Ouro, era uma novela muito gostosa, e depois fiz uma coisa, isso, teve uma participação boa, em Malhação, que a gente fez durante cinco meses, enfim, o fato da gente sair de uma empresa, depois de tanto tempo, a gente tem que entender que o mundo está mudando, entendeu? Então, esse modelo, esse formato que a TV Globo sempre adotou, no mundo de hoje, na minha opinião, no mundo que é mais corporativo, a TV Globo sempre foi uma empresa paternalista, seu Roberto Marinho, que era um doce de pessoa, que era um cara espetacular, tem histórias do seu Roberto que você não acredita, velho. Uma vez o Fernando, que é diretor, era menino, tinha 16 anos, começando na TV, ele entrou na TV Globo como, como é que chama? contínuo, e ele tinha 16 anos, uma vez ele estava lá na Vênus Platinada, no Jardim Botânico, e ele entrou com aquele monte de papel no elevador que estava aberto, o segurança parou ele e falou assim, se ele pode sair, esse elevador é do Dr. Roberto, e ele está chegando aí. Ele falou, tudo bem, pegou aqueles papéis todos e saiu, quando ele estava saindo, o Dr. Roberto estava entrando. Aí ele falou, meu filho, vem aqui, pode entrar. Entrou com ele, no elevador, virou para ele e falou assim, como é seu nome? Ele falou, Fernando, quantos anos você tem? Eu tenho 16 anos, ou 17 anos, alguma coisa assim, ele falou assim, ele falou assim, eu quero combinar alguma coisa com você, você cuida da minha empresa que eu cuido de você. Olha que coisa legal para falar para o menino. E o Fernando, hoje é diretor e é um cara legal para caramba, ou seja, o Sr. Roberto tinha umas coisas, tem outra passada do Sr. Roberto, maravilhosa no jornal também, que ele ligou para lá, reza a lenda, que ele ligava no jornal de vez em quando para dar uma incerta. Um dia ele ligou lá na redação, atendeu um cara lá no setor de esportes, o Dr. Roberto, meu filho, eu queria saber quanto é que foi o Bangu e o Botafogo. Ele falou, ah, pelo amor de Deus, eu estou fechando a redação, estamos fechando a coisa, você compra o jornal, ora, faça o favor, não vem mexer o saco, estamos fechando aqui o negócio. Ele falou assim, meu filho, você sabe quem é que está falando aqui? O cara falou, não, não sei, ele disse, é o Dr. Roberto Marinho. ele disse, e você, sabe quem é que está falando aqui? O Dr. Roberto disse, não, ele disse, graças a Deus. Muito bom. Você tem essa compreensão da mudança do mundo? Você já tinha isso e você passou a pensar nisso depois que saiu da emissora? Eu já sabia que isso ia acontecer. Em dezembro, nós já tínhamos conversado, porque eu, enfim, precisava me organizar, já estou com quase 60 anos, e eu precisava saber. Eu sabia que a empresa, perdão, estava se remodelando. Às vezes é difícil você, quem foi mantido pela empresa é porque estava no ar em algum produto, então, mantém assim. Isso não limita a minha participação ou de todas as outras pessoas que estão sendo revistos os seus contratos, então, não tem mágoa, não tem sofrimento, não tem angústia. Claro que você fala assim, puxa vida, caramba, e agora, José? Então, para te falar a verdade, para te falar a verdade, depois que eu soube que eu já não estaria mais contratado, meu, eu nunca trabalhei tanto. Que bom. Eu não parei de trabalhar, eu estou com cinco filmes para fazer, estou desenvolvendo uma série, estou com um espetáculo novo para estrear, estou com, sabe, tantas ideias que estão rolando projetos meus pessoais que eu não tinha tempo de cuidar na época ou porque você estava com um contrato e, por exemplo, estar aqui no programa de vocês, por exemplo, como é que tu pescou essa, bicho? Vou te contar, foi um negócio assim, muito sério. Logo no primeiro, primeiro, minha primeira imagem, eu vinha de mulher, eu estava fugindo da polícia ou sei lá de quem e estava saindo do Brasil disfarçado de mulher e era engraçado porque enquanto eu estava me maquiando, o Nicolas estava também, mas ele não olhava para mim e ele tinha muita bronca, a personagem dele tinha muita bronca porque eu sumi do mundo, deixei ele pequeno e tudo mais. Quando a gente gravou a primeira vez foi de uma intenção tão profunda e toda a novela, durante toda a novela, eu saía do estúdio e indo direção ao carro eu tinha uma crise de choro e... E estava se emocionando de novo, né? E às vezes até com o Nicolas, abraçado ao Nicolas, entendeu? E dizendo assim, eu estou vendo mais ou menos a minha situação quando criança de não ter podido contar com o meu pai e minha mãe ter assumido a guerra toda. Depois ela casou de novo com um japonês chamado Akira Matsutane, que era o último dos samurais e que nos cuidou a vida toda. Então, eu tive essa referência paterna muito bacana com ele. Mas a novela realmente mexeu muito comigo. e a gente não se toca que às vezes a gente precisa de ter um acompanhamento psicoterapêutico para servir a determinados papéis. esse foi um que eu precisei buscar uma terapia para poder equilibrar isso na minha vida. Todos nós temos os nossos problemas, todos nós temos as nossas demandas, não é? Então, esse foi mais um desafio. A vida imita a arte e foi um momento em tanto. Foi legal. E aí, você fez ele chorar, tá vendo? É uma mistura muito louca. Ele é nosso convidado, Vladimir. mas são coisas que acontecem na ficção e na realidade. Ele, longe do pai, precisou fazer até terapia para poder superar tudo isso. Aí, ele chega lá, ele é o pai dele. É. Você enlouquece. Eu era o meu pai. Não é? E outra aqui... O Livaldo era o pai ausente. Era o pai ausente. E, e, contra a Sena com o Nicolas, foi um apresentão. O Nicolas é um ator, mas, demais. Mas ele era demais. E ele, e eu, incrível, porque eu me via nele. Quando eu comecei a minha carreira, assim, como ator, tentando buscar e tentando ir, sem, sem, tá muito preso ao texto, sabe? Teve um dia que eu, eu não tinha dado a minha fala direito, entende? E nós estávamos ali num embate e eu, como eu tinha dado uma fala errada, um movimento errado, eu falei assim, no meio da cena, eu falei assim, vamos começar de novo. Ele, não vamos não! Não vamos começar de novo não! Você até... E eu fui olhando para aquele cara, eu falei assim, caraca! Cresceu. gigante, gigante, gigante! Então, é um barato isso, porque você está na sua personagem, ao mesmo tempo, você está na sua pessoa, você está entendendo o que o cara está para o caminho que ele está e, enfim, foram momentos assim, incríveis. Eu tenho muito a agradecer a minha profissão, a minha vida, as minhas escolhas. Como você disse, Sônia, muito carinhosamente, é muito corajoso você mudar o rumo da prosa, você deixar alguma coisa, escolher um outro caminho, porque todo caminho tem um... Toda escolha tem uma perda. Sim. Então, eu escolher ser ator e trabalhar com isso, encarnar tantas personagens distintas e numa vida que, como diz o Charles Chaplin, ela não tem ensaio, não dá para ficar ensaiando, a vida é uma só. Então, mete pronto, que você nunca faz o que você tem que fazer. E outra frase dele, maravilhosa também, um dia sem uma gargalhada é um dia perdido. Dia perdido, eu também acho isso é lindo, viu? Fala. Não, deixou todo mundo... que bacana. Isso aqui ficou paralisado, Nelson. Sem contar que a novela foi um primor, né? foi um primor. O tempo não para, era uma novela de uma delicadeza. Por conta dessa pandemia, poderiam até reprisar, porque conquistou adultos e crianças. As histórias do Samu, Casidas e Vindas, toda aquela magia, de um tempo à frente, um tempo no passado, acho que tudo aquilo foi uma novela muito bem feita. Eu, na verdade, agora saindo um pouquinho dessa zona aí de emoção, eu queria entrar num assunto que foi polêmico, obviamente, e você acha que fez parte de toda essa engenhoca, que é a saída do Barcius Mellin, lá da própria Rede Globo, né? Enquanto ele esteve, eu acho que ele foi diretor de vocês, enfim, você teve muita proximidade com ele, e você chegava, você chegou a perceber em algum momento todas essas acusações que vieram em cima do Marcius, ou, Nelson? A saída de quem, desculpa, eu não peguei o nome. Marcius Mellin, Marcius. Ah, tá, do Marcius. Olha, eu não, simplesmente, eu não tenho nenhuma observação sobre nada disso, porque, apesar da gente estar vivendo ali muito intimamente, eu não soube, não tenho, eu não posso julgar, não a mim, não me cabe julgar o que foi que aconteceu, porque eu realmente não sei o que foi que aconteceu. São tantas pessoas que a gente não dá para enumerar, porque também são 35 anos de carreira, entendeu? Logo quando eu comecei, eu tive ali um apoio incrível da, 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 quando eu comecei a fazer humor e fui acolhido por grandes, grandes personalidades, assim como o próprio Chico, que se tornou meu amigo e ser amigo de um ídolo é uma coisa que transcende qualquer expectativa, entendeu? de repente o Chico é uma pessoa que qualquer papo com ele que você bate por mais banal que seja, acaba se tornando aula de vida e ele dirigiu o meu último show Nelson Freitas e vocês, né? E que ficou em cartaz, até hoje eu tenho ele na manga e com a elegância e a picardia do Chico Anísio. Então as pessoas assim que passaram pela, como a Arifontora, entende, de que também me deu uma, nós fazíamos uma peça corra que papai vem aí, enfim, uma comédia bacana e ele me dava aula o tempo inteiro, só pela postura dele, né? E aí a vida foi, eu trabalhei na Manchete, imagina, nós fizemos ali uma novela chamada Tocaia Grande com a Giovana Antonelli, o Dalton Vig, Thaís Araújo começando, menina, e enfim, foram tantos trabalhos que nós, que eu fui fazendo, depois veio na TV Globo, o humor, essa quantidade imensa de pessoas, Fabiana Carla, amor da minha vida, Maria Clara Guheiros, Flávia Monteiro, que fizemos ali um par romântico maravilhoso, de Chiquititas, e somos amigos até hoje, e não tenho espaço assim no meu coração para agradecer a todas essas pessoas que contribuíram. Nós não entendemos muito bem a fé e achamos que ela está ligada simplesmente às religiões, e a fé é muito, ela é muito posterior, à religião, o que acontece com o nosso corpo quando a gente acredita realmente em alguma coisa que não existe em lugar algum a não ser na sua cabeça, não é? E nós somos os únicos seres na face da Terra que temos a capacidade de mudar a nossa biologia de acordo com o que a gente pensa, de acordo com o que a gente sente, o nosso cérebro está constante, as nossas células estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos para saber como é que ela vai se comportar. O que a gente precisa deixar muito claro é que a natureza do ser humano já é assim, nós somos, desde os primórdios, desde quando a gente começou a se socializar, a criar as nossas tribos, é tudo na porrada, é a força, são os exércitos, as guerras, então, a natureza do ser humano em geral já é assim, o homem por conta dessa testosteronazinha miserável que a gente tem a mais do que as mulheres, nós precisamos, quando colocar uma coisa sobre violência doméstica, pensar muito nos homens, porque as mulheres elas têm que denunciar, elas têm que saber que elas estão protegidas, elas têm que saber que isso não é legal, começa com pequenos detalhes, com pequenas agressões, às vezes verbais e psicológicas, e aí um momento você tem que dizer e quando a coisa descambar, é preciso denunciar porque não acaba bem, e como tem notícia e registro de que não acaba bem, como a gente mostra exatamente nesse pequeno filme que a gente fez chamado I Am Sorry, Honey, porque é sempre assim. Com a Suzy Regu, não foi? I Am Sorry, Honey, a gente chamou, montei uma equipe a Toque de Caixa no meio da pandemia, todo mundo topou, todo mundo comprou a ideia, eu acho que, e eu abracei essa causa, na verdade, não somos nós que escolhemos as causas, as causas que nos escolhem, que não pode, a gente não pode permitir mais aos destertores do século XXI e da era de aquário, a gente precisa olhar, como estávamos falando sobre a mudança do humor, o politicamente correto e tudo, isso tem que entrar na pauta. Com toda a certeza, viu? Para fechar esse nosso papo tão legal, deixa assim, uma mensagem para esse público que te ama, que quer te ver de volta ao vídeo logo, fala com a gente. Posso cantar? Ai, pode! Pode! Então, vou cantar a capela e vou deixar uma mensagem do Charles Chaplin, que foi o autor dessa música, muita gente não sabe que a música Smile é dele. Então, eu agradeço demais a todos vocês pelo convite, Sônia, querida, tivemos uma passagem muito engraçada, uma vez fomos fazer um programa com o Gugu ou com o Silvio Santos, eu não me lembro. Você se lembra disso? que nós fomos para uma roda que jogava a gente de cabeça para baixo e eu não pude usar, nós não podemos usar nada porque eu falava tanto do palavrão, lembra? Ah, Maria, meu Deus do céu, Carvalho! Tanto do palavrão. Sônia, querida, há tantos anos estamos aqui, estamos de pé, estamos comunicando e trazendo um pouco de alegria para as pessoas em momentos tão difíceis como esse. Então, agradeço a todos vocês, ao Filipe, ao Tiago, Vladimir e de terem me dado essa oportunidade de passar essa tarde tão gostosa. Te juro que se bobeasse eu passava muito tempo, mas a gente tem que seguir as nossas vidas. E eu deixo essa mensagem positiva para vocês que é a música Smile do Chad Chaplin e que ela diz assim, Smile... Vamos com música ou você, Mônica? Está aqui o meu coisa me perguntando, Adara. Vamos ver se entra aí e eu canto com a música, com a basezinha. Oh, é assim, hein? Smile... Though your heart is aching Smile... Even though it's breaking And there are clouds in the sky You'll get by If you smile To your tears and sorrow Smile And maybe tomorrow You'll see the sun Come shining through For you Light up your face With gladness Hide Every trace Of sadness Although a tear Although a tear Maybe ever So near That's the time You must keep on Trying Smile What the use Of crying You'll see the life Is still worthwhile If you Just Smile Smile I'll see you São os nossos aplausos de pé para você Nelson E muito, muito, muito muito obrigado Um beijo enorme para vocês Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui numa outra emissora depois de tanto tempo e com pessoas tão adoráveis como vocês Um beijo enorme e até a próxima Até a próxima Um beijo, querido Sucesso Tchau, querido Sucesso Valeu Olha, agora esse recado da Carla Prata direto do Pátio da RedeTV mostrando em detalhes a BMW que sai hoje presentaço de Natal Vamos direto ver agora Agora chegou o grande momento de conhecer essa BMW X1 S-Drive Ela custa quase 200 mil reais nas concessionárias aí fora Mas pode ser sua por menos de 75 centavos por dia É o presente de Natal da RedeTV para quem participa aqui dos sorteios do Festival de Prêmios realizando sonhos E para concorrer você já sabe, né? É só assinar o RedeTV Plus E já que eu sei que você não vai perder essa oportunidade vamos dar uma olhada nessa máquina de perto? Olha só, gente ela tem faróis duplos full LED além de belas rodas de liga leve aro 18 polegadas e um design extremamente moderno e inovador que chama atenção por onde passa Mas tem mais por dentro a potência e o charme também caminham juntos Os bancos dianteiros tem ajustes elétricos o ar-condicionado é completamente digital a resposta do motor é surpreendente Esse aqui é o carro que falta para dar vida a todos os seus planos Lindo, né? Bom, olha vamos fazer o seguinte girar e a gente volta já já Bom, gente vamos chegando ao final do nosso programa de hoje eu quero desejar para vocês uma feliz véspera de Natal que o Natal chegue trazendo muita paz muita união para todo mundo reforçando a nossa fé para poder superar esses momentos tão difíceis que a gente vem passando nesse ano de 2020 mas vai dar certo se Deus quiser Então fique bem juntinho de quem você ama faça a sua oração se confraternize de verdade e vamos que vamos que amanhã tem mais Feliz Natal Super beijo Tchau, gente